Em primeiro lugar, então, agradeço a presença de todos vocês em nome dos cursos de filosofia da Unicinos, do meu grupo de pesquisa, o grupo Trolley, e queria agradecer a presença dos professores aqui presentes também, especialmente do professor Inácio, que trouxe a sua turma, e do professor Adriano Naves de Brito, secretário de Educação do município, que está tendo muita atividade e hoje conseguiu uma brecha para que está presente. E a todos vocês, ontem nós tivemos no curso a aula inaugural, alguns de vocês estiveram presentes, com o professor Nicola, e hoje nós marcamos uma atividade com o professor Wilson Mendoza. O professor Wilson já esteve na Unicinos no ano passado, e nós conversamos algumas vezes, e ele manifestou a vontade de retornar e apresentar algum tema para os nossos alunos sobre os temas de pesquisa dele, dentre os quais, assuntos de metaética, e dessa vez, o professor Wilson Mendoza, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bolsista do CNPq, e tem, quem já deu uma olhada, tem uma, não só publicações, mas uma importância na filosofia brasileira, que é destacada, e para nós é uma honra, porque eu não preciso fazer muitas apresentações, mas vocês vão ver que uma das grandes virtudes do professor Wilson, além de conhecer o assunto sobre o qual ele trata, ele tem uma capacidade didática exemplar. Então, certamente é um momento importante para os alunos, tanto do pós-graduação, quanto os alunos da graduação, para se aproximarem de alguns temas, que são temas talvez mais difíceis, mas que eu tenho certeza que com a qualidade do Wilson Mendoza, vocês vão conseguir se aproximar dele. Bom, o tema, como eu disse, é metaética e o título é argumentos de supervenência contra o realismo robusto. Eu vou deixar o restante para o Wilson Mendoza explicar para nós, a gente tem uma certa liberdade de tempo, mas a ideia é ir até próximo das, não sei agora, 8h30, para depois permitir uma meia hora, um pouco mais de debate. Podemos passar das nove horas, se precisar, podemos até as nove e meia, até o quanto corpo apropriamente aguentar. Certo? Então, obrigado Wilson e eu vou, se tu me permitires, eu vou me posicionar aqui na frente, não vou ficar aqui no maldituário. Bem, muito obrigado em primeiro lugar ao Marco Antônio, que tomou todos os cuidados, todas as providências, para que eu pudesse visitar mais uma vez esse grupo de filosofia. Está bom assim? Acho que eu pudesse visitar mais uma vez esse grupo de filosofia. Eu estive aqui no ano passado, apresentei um trabalho também parecido com essas coisas sobre as quais eu vou falar hoje e foi uma oportunidade muito interessante. eu aprendi com essa discussão e eu espero os resultados semelhantes dessa apresentação que eu vou fazer aqui. Quer dizer, eu estou interessado, sobretudo, em caracterizar um problema e mostrar como eu reajo a esse problema e estou interessado em ouvir as reações de vocês e as críticas e tal. Evidentemente, se alguma passagem, durante a exposição mesmo, ficar muito complicada, ou parecer requerer um esclarecimento, eu posso interromper, por favor, peço, senão a gente deixa tudo para o fim. Está bem? Os slides estão em inglês, mas evidentemente eu vou falar em português e eu vou cortar, eu vou me servir desse slide somente como um roteiro e vou falar na maior parte do tempo livremente, para caracterizar um problema, como eu disse. Eu começo com um pouco de história. E a história é relevante para esse problema. Começa com o Simon Blackburn, que na década de 80, formulou um argumento muito debatido, muito discutido, que tem como premissa principal a ideia de que há uma relação entre o domínio moral e o domínio natural, há uma relação de superveniência. E por isso esse argumento de Blackburn ficou conhecido na literatura como argumento de superveniência. Blackburn mesmo estava interessado, quando formulou esse argumento, em criticar o alvo, de outra maneira, o alvo do argumento de Blackburn era o realismo moral. Quer dizer, Blackburn montou um argumento cuja premissa principal é a tese da superveniência e cuja conclusão é a falsidade do realismo moral, ponto, em qualquer forma. Versões mais recentes do argumento da superveniência, tem como alvo, não o realismo moral, ponto, mas o realismo moral não redutivo. O realismo moral não redutivo é caracterizado na literatura atual como realismo robusto. Isso já explica pelo menos um dos componentes do título desse trabalho. Quer dizer, realismo robusto é o realismo moral não redutivo. E as versões mais recentes do argumento da superveniência, tem como alvo não o realismo moral, como no caso de Blackburn, mas esse realismo moral robusto. E há dois argumentos, essas novas versões do argumento da superveniência, podem ser divididas em, essa nova versão pode ser dividida em dois argumentos. Um, que é um argumento que foi formulado por diferentes pessoas, eu coloquei ali alguns, Bacon, Jackson e Brown, formularam um argumento direto, que eu chamo aqui, como é comum também na literatura desse âmbito de discussão, o argumento da coextensividade a partir da superveniência. Ou, em termos mais simplificados, o argumento da coextensividade. Esse argumento é um argumento direto, porque esse argumento tem como premissa a superveniência, a relação de superveniência, e como conclusão estrita, lógica, a tese de que o realismo moral robusto é falso. Esse é um argumento direto, existe uma relação de implicação estrita entre a tese da superveniência e a falsidade do realismo moral robusto, junto com outras premissas plausíveis e tal. E um segundo argumento, que é um argumento indireto, que é o que eu chamo de argumento explanatório a partir da superveniência, que foi proposto por gente como Dryer, Reed, Macpherson, são trabalhos recentes, como dá para ver ali, e esse argumento afirma, esse argumento é um argumento indireto, ele afirma que o realismo moral robusto tem um problema explanatório. Há algo na relação de superveniência, aceita por todas as partes envolvidas nessa discussão, que não pode ser explicado pelo realismo moral robusto. E é claro que ele supõe que esse problema só existe para o realismo moral robusto e não para o realismo moral não redutivo. Pelo realismo redutivo. Bem, esse é o segundo problema. E com isso eu posso formular o plano do meu trabalho. A primeira parte formula essa relação de superveniência. Mesmo os que têm um conhecimento superficial, cursório dessa literatura sobre a superveniência, já devem ter notado que essa relação de superveniência tem diferentes explicações, tem diferentes articulações. Existe uma pletora de caracterizações da relação de superveniência. Existe superveniência local, superveniência global, existe superveniência forte, superveniência fraca, etc. Eu vou caracterizar aqui a forma de superveniência que é mais amplamente aceita. Mais amplamente aceita significa exatamente isso. Mais amplamente aceita, não universalmente aceita. Mas o meu argumento vai depender dessa formulação, dessa decisão por um tipo específico de superveniência, que é, eu posso adiantar, deixar a superveniência forte. Que é, por sua vez, um tipo de superveniência local, não global. Bem, está bem. A segunda parte, quer dizer, a primeira parte, então, caracteriza essa relação de superveniência, tira algumas conclusões, mostra quais são algumas implicações dessa relação de superveniência. A segunda parte trata do argumento da coextensividade. Está legal? E o principal questão aqui diz respeito ao status ontológico de propriedades essencialmente disjuntivas. A terceira parte trata do segundo argumento, o argumento explanatório, e ela procura mostrar, nessa parte ela procura mostrar, que o tipo padrão de redução, isso é, redução por identidade, o tipo padrão de redução, que é essa redução por identidade, leva ao resultado que o realismo redutivo, isso é o realismo robusto, tem o mesmo, quer dizer, não, não robusto, pelo amor de Deus, olha só, realismo robusto, é o realismo não redutivo, que o realismo redutivo tem os mesmos problemas, tem os mesmos problemas que os proponentes do argumento explanatório atribuem ao realismo robusto. E a parte 4 argumenta que uma noção não unistanda, uma noção nova, uma concepção nova da relação de redução, redução por análise, proposta por Schroeder, que essa redução, essa concepção nova de redução, talvez resolva o problema que os realistas redutivos têm, em, como procurei caracterizar no item 3, mas que isso, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, é boa notícia e não má notícia para o realismo robusto. Então, eu passo agora na primeira parte, que é essa de caracterização da superveniência. Essa é a parte do trabalho que envolve mais métodos formais e há um instrumental, há muitos dispositivos envolvidos na formulação dessa relação de superveniência. Eu proponho aqui, para não tornar a coisa muito longa, levar essa palestra além dos limites do que é razoável, é caracterizar da maneira mais simples possível essa relação de superveniência e deixar os detalhes para discussão. Então, superveniência, superveniência forte. Basicamente, é o seguinte, o que é comum a todas as versões de superveniência, todas as concepções de superveniência que estão por aí e que foram caracterizadas na literatura, o que é característico da noção de superveniência é a tese de que não pode haver uma diferença, não pode haver uma diferença nas características morais de um objeto sem alguma diferença nas suas características naturais. Quer dizer, superveniência é a tese que o moral depende do natural, mas não vice-versa. Isso quer dizer, se dois objetos, objeto no sentido aqui bastante logicamente generoso, em que pessoas, formas de ação, tipos de ação, instituições, etc., tudo que puder ser, tudo que tiver status moral, que se dois objetos forem idênticos do ponto de vista natural, eles têm que ser idênticos do ponto de vista moral. É fácil de entender isso, isso é plausível, é quase intuitivo. O problema é que quando nós queremos dar uma forma mais satisfatória a essa caracterização prévia da superveniência. E aqui eu passo direto à caracterização, à articulação, que é dominante nesse debate, que é mais aceita por todos os filósofos, mas por alguns filósofos, mas não por todos. E essa forma de superveniência é o que se chama de superveniência forte. É com ela que eu vou trabalhar. A superveniência forte, é Strong Supervenience, SS, pode ser formulada vernacularmente, depois eu vou botar uma fórmula ali, uma expressão mais formal dessa ideia, mas em primeiro lugar, a expressão vernacular. como a questão de necessidade conceitual, sempre que alguma coisa tem uma propriedade moral F, ela tem uma propriedade natural G. E isso por uma questão de necessidade conceitual. Isso quer dizer o seguinte, simplesmente nessa primeira parte, que é por uma questão de necessidade conceitual, nós não permitimos que o moral ande completamente desacoplado do natural. O moral só pode ser instanciado se, ao mesmo tempo, o natural for instanciado. Essa é um... Essa primeira parte não é muito problemática, mas essa primeira parte que envolve um operador de necessidade, e que a necessidade em questão é conceitual, é só uma das necessidades, uma das modalidades envolvidas nessa fórmula. A segunda vem a seguir com a gente diz. Como a questão de necessidade conceitual, sempre que alguma coisa tem uma propriedade moral F, ela tem uma propriedade natural G. E, agora que vem a segunda parte, E é metafisicamente necessário que tudo que tem G também tenha F. Tudo que tem G, quer dizer, tudo que tem uma certa configuração natural, terá, por uma questão de necessidade metafísica, essa configuração moral, esse status moral. Esse segundo operador de necessidade, além de ser um operador de necessidade metafísica, é o que distingue, por exemplo, a forma da supervenência forte e da fórmula da supervenência fraca, onde a supervenência fraca não existe, o segundo operador de necessidade não aparece. Mas a fórmula que é aceita pela maior parte dos filósofos, como eu disse, e a forma com a qual eu vou trabalhar aqui, é essa, que a expressão geral da supervenência é duplamente modalizada. Há dois operadores de necessidade envolvidos nesse negócio. Isso eu caracterizo, assim, com duas proposições. A primeira proposição é necessitação. Necessitação é... Bom, a gente vai entender quando eu caracterizar aqui. De acordo com essa fórmula, SS, uma condição necessária para a instanciação de uma propriedade moral F, no mundo W, é que a co-instanciação de alguma propriedade natural G determina a instanciação de F. E determina não contingentemente, isso é, determina a instanciação de F em todos os mundos possíveis relativos a W. Isso é, G, a propriedade natural em questão, é suficiente para F em todos os mundos possíveis. Quer dizer, G determina F. O natural determina o moral. E isso não é uma característica contingente. O natural determina o moral em todos os mundos possíveis. É esse que é o papel do segundo operador de necessidade. Nós temos que distinguir, nós distinguimos logicamente, entre a relação de implicação e a relação de entailment. To imply to entail. Essa é a diferença, tá? Relevante aqui para essa coisa. E essa, vernacularmente, isso é caracterizado, por exemplo, em inglês, com o verbo to necessitate, que se for traduzido em português dá sempre uma confusão, porque ninguém pode tratar necessitar, porque aí parece que ao contrário fica meio esquisito e tal. Nós temos que usar, se quisermos alguma coisa, o verbo necessitar nesse sentido especial, em que uma propriedade natural necessita uma propriedade moral. E necessitar nesse sentido especial significa determina necessariamente. Não é uma contingência. Isso quer dizer determina em todos os mundos possíveis. Isso vai desempenhar um papel relevante no segundo argumento. Eu só coloco aqui. Uma outra característica importante dessa relação, que a gente tem que prestar atenção, é o que eu chamo de completude. Completude é... Aqui são os aspectos técnicos, talvez eu possa passar por cima. Essas propriedades G, que são necessariamente... que são necessariamente co-instanciadas com a propriedade F, a propriedade natural, que é co-instanciada com a propriedade moral F, essa propriedade G tem de fornecer uma caracterização completa da situação natural do objeto em questão. Isso, para satisfazer essa exigência da completude, é que nós temos que introduzir, quando entendemos a supervenência dessa maneira, alguns dispositivos mais formais. Em particular, nós temos que introduzir o dispositivo do fechamento booleano. Isso é um palavrão filosófico que não significa mais do que o seguinte, combinações de propriedades naturais que resultam da aplicação dos conectivos da lógica proposicional. ou dito de outra maneira, conjunções, disjunções e negações de propriedades naturais são também propriedades naturais. Quer dizer, o conjunto das propriedades naturais é fechado no que diz respeito à aplicação dos conectivos da lógica proposicional, ou das operações booleanas subjacentes. Eu proponho deixar a coisa nesse ponto. Nós precisamos disso, acreditem, para poder formular satisfatoriamente a relação de superveniência. e essa ideia do fechamento booleano. E agora, há um outro dispositivo, há um outro dispositivo que nós temos que considerar aqui. A propriedade G, que é a propriedade natural G, que é co-instanciada com a propriedade natural E, para que essa propriedade G necessite a propriedade moral F, ela tem de ser definida com um certo cuidado. A definição dessa propriedade natural G envolve, em primeiro lugar, a construção do que eu chamo aqui de propriedades, não é o que eu chamo mesmo? de propriedades maximais. É como está ali. Nós podemos, então, definir uma propriedade maximal. Uma propriedade maximal, por definição, isso aqui é uma questão de definição, é, tipicamente, uma propriedade conjuntiva. Isso quer dizer, é uma coisa, e outra, e outra, e outra, e outra. É uma grande conjunção. Essa grande conjunção é formada de tal modo, que cada elemento dessa conjunção, é, ou uma propriedade moral, uma propriedade natural básica, ou a negação dessa propriedade natural básica. É uma grande conjunção, que envolve, em cada uma dessas conjuntas, conjunto é o seguinte, porque em português, ele não pode dizer que os membros de uma conjunção são um conjunto, porque conjunto, a palavra já está reservada para outra coisa, e eu aprendi que em Portugal, o pessoal chama isso de conjuntar, os elementos de uma conjunção. Então, vamos nos expressar desse jeito. Tá legal. Cada uma das conjuntas, é uma propriedade moral básica, uma propriedade natural básica, ou a sua negação. Olha só, se isso é uma grande conjunção, que só envolve propriedades naturais, ou negação de propriedades naturais, pelo princípio do fechamento booleano, essa grande conjunção, é também uma propriedade natural. Tá? Isso é um aspecto meio técnico, mas não deve assustar ninguém, e com isso agora nós podemos formular, de maneira mais rigorosa, a tese da supervenência forte. Isso é, se nós considerarmos que alfa é o conjunto das propriedades morais, e beta é o conjunto das propriedades maximais. As propriedades maximais, eu já defini antes, são propriedades naturais, pelo princípio booleano. Então, nós temos um conjunto de propriedades alfa, que é o conjunto das propriedades morais, e temos, por outro lado, um conjunto das propriedades maximais, que é um conjunto de propriedades naturais. Então, se beta é o conjunto das propriedades maximais, nós podemos expressar a tese da supervenência forte em termos formais. E a expressão é isso aqui, que não deve assustar ninguém. Nós podemos ler esse negócio aqui. Isso aqui significa o seguinte, o quadradinho aqui na frente, é o box, é a expressão da necessidade. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, necessariamente, para todo F, para todo e qualquer F, onde F é uma propriedade moral. Para todo F, é a propriedade moral porque pertence ao conjunto alfa, que é o conjunto das propriedades morais. Então, necessariamente, para todo F e para todo objeto X, se esse objeto X instancia uma propriedade moral, F é uma propriedade moral, então, isso aqui é o símbolo da implicação material, que nós lemos vernacularmente como uma condicional, C, então. Então, existe um G que pertence ao conjunto beta, que é o conjunto das propriedades maximais. Existe uma propriedade, existe um G, tal que X é G. Por enquanto, só o que a gente disse é o seguinte, toda vez que algum objeto instanciar uma propriedade moral, ele instancia ao mesmo tempo uma propriedade natural. E essa propriedade natural G, nós exigimos dessa propriedade natural G, que ela, que necessariamente, isso aqui é o E, o conectivo, que algumas pessoas preferem representar com ampersand, X é G, E, necessariamente, aqui é o segundo operador de necessidade, necessariamente, para todo Y, se Y for G, então Y será F. isso quer dizer, a segunda parte, o natural, G é natural, determina o moral, tá? E determina necessariamente, ou, na forma de expressão que nós já combinamos, usar, o natural necessita o moral. Tá bem? É isso. Agora, com essa fórmula, nós podemos tirar algumas consequências que são importantes para entender o segundo e o terceiro argumento. Tá legal? A primeira coisa é a seguinte, isso aqui é uma demonstração lógica de uma propriedade que eu vou passar. Acredita em mim que a demonstração está correta e tal, não sei o quê. Pelo menos, supondo o sistema de lógica modal S5, é fácil chegar a um resultado que é intuitivamente claro. Olha só, se uma propriedade moral é instanciada numa situação específica por uma certa propriedade natural, noutra situação específica por outra propriedade natural, e noutra situação ainda por uma outra propriedade natural, tá? Eu acho que é mais intuitivamente, a extensão da propriedade a extensão da propriedade moral F não é a extensão de nenhuma dessas propriedades naturais que instanciam em cada situação a propriedade moral. mas é co-extensiva, isso é, tem a mesma extensão da combinação disjuntiva de todas essas propriedades. Tá? Olha só, vamos pegar o exemplo de Herr. Eu queria passar direto mas vamos pegar o exemplo de Herr. Foi Herr que introduziu na literatura metaética esse negócio de disjunção. E o exemplo de Herr é o exemplo de São Francisco. São Francisco é bom. Bom no sentido moral. É uma boa pessoa. Ficaria melhor a gente dizer em português e tal. São Francisco é bom. Tá legal? São Francisco é bom. São Francisco instancia, portanto, já num vocabulário mais filosófico, São Francisco instancia uma propriedade moral, a propriedade da bondade moral, se eu pudesse expressar assim, porque São Francisco instancia algumas propriedades naturais. Quer dizer, é em virtude de algumas coisas que São Francisco faz, fez, né? Que São Francisco é bom. Tá legal? Digamos, para simplificar bastante, para simplificar bastante que São Francisco é bom moralmente porque São Francisco tem uma atitude positiva frente à natureza. Não só por isso, mas vamos considerar que... Tá legal? Ou, um pouco mais grosseiro, mas só para fazer... São Francisco é bom porque São Francisco falava com os passarinhos. Ah, essa caricatura e tal, não sei o que, mas tá bem. Muito bem. Falar com os passarinhos não é a única maneira de ser bom. uma outra pessoa numa outra parte desse mundo. Pega um outro exemplo aí, sei lá. Sei lá, Martin Luther King. Sei lá. Martin Luther King era bom. Bom moralmente e tal. Bom por quê? Não porque falava com os passarinhos, mas bom porque contribuiu para aumentar a autoestima dos negros, os direitos civis. Todo mundo conhece a história de Martin Luther King. Tá bom? tá? Então, falar com os passarinhos é uma daquelas propriedades G que instancia a bondade. Aumentar a autoestima da população negra nos Estados Unidos e tal, não sei o que, é uma outra propriedade G. Tá? E existem outras. Madre Teresa também era boa, quer dizer, outra coisa que era diferente e tal, e por aí vai, tá bem? Então, é fácil, é intuitivo ver o seguinte, que a disjunção, isso é, falar com os passarinhos, contribuir para aumentar a autoestima e Madre Teresa o que que fazia? Sei lá, ajudava os pobres especialmente e todas essas, a disjunção dessas coisas, ou uma coisa, ou outra coisa, ou outra coisa, ou outra coisa. Essa disjunção tem a mesma extensão da propriedade moral F. A extensão de uma propriedade são os objetos que caem sobre essa propriedade. Na verdade, o conjunto de objetos que caem sobre essa propriedade. Tá bom? Então, em termos formais, quer dizer, isso aqui é a derivação mais ou menos rigorosa, uma linguagem semi-formalizada, dessa coisa. Mas, o resultado disso é o seguinte, a disjunção, isso aqui é a disjunção universal, a disjunção de todos, tá? A disjunção de todos os Gs, tal que o G necessita o F, essa disjunção é equivalente, esse é o sinal de equivalência, ao F. Isso quer dizer, toda vez que a primeira coisa for verdadeira, a segunda será verdadeira e vice-versa. Todos os dois têm a mesma extensão. Esse resultado é altamente importante para a gente entender o argumento da coextensividade, que é o primeiro argumento. Então, considerando que nós, pelo menos, temos uma ideia de como funciona esse negócio da superveniência forte e quais são as consequências, a consequência principal é essa, da coextensividade da propriedade moral com uma combinação disjuntiva de propriedades naturais, nós podemos formular o primeiro argumento que é o argumento direto contra o realismo robusto. O argumento, então, diz o seguinte, tem várias premissas, a primeira diz, SS, isso quer dizer superveniência forte, implica, logicamente, não implica, mais ou menos, implica logicamente a coextensividade necessária de qualquer propriedade moral F, por exemplo, a propriedade de ser bom, e uma combinação disjuntiva de certas propriedades naturais G. Esse resultado é pacífico. Só em S5, o trabalho que eu apresentei aqui da outra vez, eu questionei essa premissa argumentando que se nós adotarmos como nosso sistema de lógica modal qualquer sistema mais fraco do que S5, a premissa 1 não se sustenta, mas aqui vamos, então, isso não vai ser questionado. Existe essa relação de coextensividade necessária entre duas coisas, entre uma propriedade moral e uma combinação disjuntiva de propriedades naturais. A segunda parte do argumento, a segunda premissa diz, sob a assunção do fechamento booleano, a disjunção de propriedades naturais é ela mesma uma propriedade natural, que a gente precisou introduzir ou, 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 se todos os membros desse ou são propriedades naturais, isso tudo é uma grande propriedade natural. Está bem? Então, essa é a premissa 2. Agora, therefore, portanto, de 1 e 2 segue que qualquer propriedade moral F e uma propriedade natural construída disjuntivamente são necessariamente coextensivas. 3 é 2 e 1 quando se substitui no 1 a combinação de certas propriedades naturais por uma propriedade natural. Você está autorizado isso por causa do fechamento booleano. Agora, a próxima premissa interessante é o seguinte, se duas propriedades são necessariamente coextensivas, quer dizer, não é contingentemente coextensiva, mas necessariamente coextensiva. Se duas propriedades têm a mesma extensão em todos os mundos possíveis, então, intuitivamente, essas propriedades são iguais. É intuitivo, está bem? Ou pelo menos o caso da negação é claro, se duas propriedades forem não forem necessariamente coextensivas, aí elas não serão iguais. Isso também é pacífico, está bem? Está? Mas a premissa 3 fala isso, se duas propriedades são necessariamente coextensivas, elas são idênticas. daí segue a conclusão do argumento. SS implica, logicamente, a redução por identidade. Redução por identidade porque agora uma propriedade moral F foi identificada com uma propriedade natural G. Embora essa propriedade natural G era uma coisa complexa, mas é uma propriedade natural. Então, até aqui o que o argumento fez é mostrar o seguinte, olha só, a propriedade moral F é idêntica a uma propriedade natural. Isso é que é a forma clássica da redução. SS implica, logicamente, a redução por identidade e, portanto, a falsidade do realismo robusto, porque o realismo robusto era a tese de que as propriedades morais são irredutíveis. E é claro que se elas forem iguais, elas não serão irredutíveis. Esse é o primeiro argumento simples que foi formulado na meta ética por Jackson, na filosofia da mente, que é um paralelo a essa questão na filosofia da mente, por Kim, por exemplo. E agora, como é que nós podemos argumentar contra esse argumento? O que é mais comum, na literatura sobre isso, o que é mais comum é o questionamento da premissa, não, é o questionamento de quatro, que diz o seguinte, se duas propriedades são necessariamente coextensivas, isso é suficiente para que elas sejam idênticas. E os argumentos contra essa premissa quatro, envolvem casos de duas propriedades que são necessariamente coextensivas e, no entanto, não são idênticas. Parfit, por exemplo, ficou famoso por argumentar dessa maneira, esse é o argumento dele contra o argumento da coextensividade. Os exemplos de que Parfit se serve são elementos da matemática, eu vou colocar aqui quais são os dois, vamos lá, é, Parfit, ele diz o seguinte, considere, por um lado, a propriedade de ser o único número primo par, é o número dois, não existe outro número primo par que é o número dois, a extensão dessa propriedade é o dois, tá? Considera agora outra propriedade, ser o número, ser a raiz quadrada positiva de quatro, também, a raiz quadrada positiva de quatro é dois, então, a primeira propriedade tem como extensão o dois, a segunda propriedade tem como extensão o dois e isso não é uma contingência, em qualquer mundo possível essas propriedades tem a mesma extensão, nem Deus consegue fazer um mundo onde, sei lá, o número primo, par, dois, essas coisas, tá bem? Então, nós temos um caso de duas propriedades que são coextensivas e mais ainda que são necessariamente coextensivas e isso é a negação daquela premissa quatro, tá? Tá claro isso? Aqui tá, tá? Como é que, por exemplo, os filósofos reagem a esse tipo de coisa, né? Primeiro, é muito difícil negar a pertinência desse exemplo, tá legal? Jackson, por exemplo, reage a isso dizendo o seguinte, eu concedo que há exemplos na matemática de propriedades que são necessariamente coextensivas sem serem idênticas, tá legal? Mas isso tem a ver, imagina, um grande filósofo dizendo isso, isso tem a ver com o fato de que a ontologia e a metafísica da matemática é muito misteriosa. E meu assunto de qualquer maneira, Jackson diz, não é matemática, é propriedades morais, propriedades naturais, e nesse caso vale que coextensividade necessária implica identidade, tá? E a situação, do meu ponto de vista aqui, chega a ser um certo impasse sobre como é que nós devemos individuar as propriedades morais, as propriedades naturais e desse impasse ninguém vai em frente, só fica só um discutindo com o outro dizendo, não, mas é intuitivo e o outro diz, não, mas no meu caso vale e tal, não sei o quê, e eu penso que por aí não vai sair muita coisa não, tá bem? Então, eu abandono essa maneira de questionar o argumento da coextensividade, porque ele resulta num impasse sobre a individuação correta de propriedades naturais e passo a considerar uma outra forma de argumentar contra esse argumento, diferente da forma que eu utilizei quando apresentei o trabalho aqui na investigação, que envolvia, da outra vez, envolvia a rejeição da lógica modal S5. Mas tudo bem, aqui o argumento é o seguinte, nós podemos questionar a premissa 2, a premissa 2, só para a gente ter aqui, a premissa 2, a premissa 2 é que diz o seguinte, a disjunção de propriedades naturais é ela mesma uma propriedade natural, tá legal? e eu creio que é possível questionar essa premissa, porque essa premissa, peraí, porque, vou botar aqui, tá legal, a disjunção de certas propriedades G, que são naturais, é tratada na premissa 2, como uma propriedade natural, contudo, uma propriedade essencialmente disjuntiva se relaciona às suas propriedades constituintes de tal forma que nem sempre, ou pelo menos nós conhecemos muitos casos em que uma propriedade disjuntiva tem como componentes propriedades naturais sem que a propriedade disjuntiva seja uma propriedade natural, o caso clássico discutido por todos os filósofos é o caso de Jade, Jade, a pedra preciosa, não existe Jade, por mais decepcionante que isso possa ser para quem foi lá e comprou uma pedra dessa de Jade, o que existe são duas pedras bem diferentes, Jadeite e Nefrite, dito de outra maneira, Jadeite é uma espécie natural, Nefrite é uma espécie natural, mas ser Jadeite ou ser Nefrite que é Jade não é uma espécie natural, Jade não é nada, é meio esquisito dizer isso, mas Jade não é uma espécie natural, está bem? Isso quer dizer combinações disjuntivas de propriedades naturais não geram uma propriedade natural, tá? E é por isso que nós não podemos passar da premissa 1 para a premissa 2, que a premissa 1 dizia o seguinte, a propriedade moral F é coextensiva, necessariamente coextensiva com uma combinação disjuntiva de propriedades naturais, entendeu? Mas nós não estamos autorizados a tratar a combinação disjuntiva de propriedades naturais como uma propriedade natural, como o caso de Jade mostra, tá bem? E isso eu considero pelo menos por enquanto que refuta na medida em que sei lá, faz sentido falar de refutação na filosofia, refuta o argumento 1, isso é não existe uma propriedade natural esperando para ser identificada com a propriedade moral F e assim o argumento direto que era o primeiro argumento que eu considerar aqui falha, tá bem? Nós podemos discutir melhor esse tipo de coisa e eu passo agora para o segundo argumento o segundo argumento é um argumento explanatório e a melhor maneira que eu encontrei de caracterizar esse argumento explanatório é expondo aqui três três formulações quase que canônicas desse argumento é tá eu vou traduzir aqui a primeira formulação se deve a Draia está no manuscrito que é citado porém por muita gente Draia diz o seguinte de acordo com o realismo robusto as propriedades morais são completamente distintas e distintas em espécie das propriedades não morais as propriedades não morais são as propriedades naturais isso é definitório do realismo robusto as propriedades são diferentes como é que a moral é igual a natural não pode ser tá legal? as propriedades são diferentes aí Draia diz portanto os realistas robustos não podem explicar a conexão necessária utilizando os expedientes normais da análise da redução e da identidade é claro que eles não podem fazer isso porque como é que você pode explicar essa relação necessária mediante a ideia de redução e identidade porque por definição as propriedades são disjuntas é claro que não pode até aqui Draia está certo mas ele conclui como então eles poderiam explicar a conexão necessária quer dizer o que Draia está dizendo é o seguinte eles não podem recorrer a ideia clássica de redução por identidade porque o problema foi formulado de tal forma que eles não podem recorrer a isso como é então que eles poderiam explicar isso e aí ele conclui dizendo eles não podem ponto que essa é quase arrogância filosófica porque ele está dizendo não somente que até agora ninguém explicou que podia ser uma constatação empírica sei lá tá legal mas uma coisa é dizer que até agora ninguém conseguiu e outra coisa é dizer que ninguém jamais conseguirá cannot tá legal mas é assim que ele formula tá legal essa é a formulação diga tá bem tá a segunda diz o seguinte dada a superveniência a ideia mesma de uma propriedade natural irredutível começa a parecer um pouco obscura tá legal o desafio colocado aos antirreducionistas é explicar como poderiam haver propriedades normativas que sobrevêm necessariamente e são irredutíveis tá legal e a terceira formulação é uma que diz somente que eles tem que os realistas robustos tem de aceitar que essa relação necessária que existe entre propriedades naturais e propriedades morais essa relação necessária é um fato bruto tá é um fato bruto acontece que todo mundo que trabalha nessa área pensa que ninguém pode deixar as coisas nesse nível tá legal é um fato bruto tá legal todas as partes envolvidas nessa discussão concordam que os reducionistas e os antirreducionistas concordam que cada um dos elementos dessa série que caracteriza essa relação necessária entre o fato moral e o fato natural e o fato moral exige uma explicação tá legal e se os antirreducionistas se os realistas robustos não puderem fornecer essa explicação eles estão mal tá bem esse é que é o argumento indireto tá bom e essa tese de Draia que eles não poderão jamais fazer isso ou os outros que dizem simplesmente é muito difícil etc e tal em primeiro lugar isso ignora o fato e é um fato que pelo menos um realista moral robusto o Ed Wood propõe uma explicação disso que os críticos do realismo robusto dizem que não pode fazer não me interessa que essa explicação funcione essa explicação é uma explicação extremamente complicada envolve de novo a rejeição de S5 etc e tal mas existe alguma coisa então eu vou acompanhar os formuladores do argumento desse segundo argumento do argumento explanatório e vou conceder que o realismo moral robusto não consegue explicar essa conexão necessária tá bem mas vou simplesmente perguntar isso que os sobre isso os defensores do argumento explanatório são eles silenciam eles não falam nada sobre isso eu vou perguntar se o realismo moral robusto pode explicar essa relação necessária porque não faz nenhum sentido dizer que a sua posição é uma posição complicada porque você não pode explicar alguma coisa se eu também não conseguir explicar essa coisa né então a questão aqui é a seguinte e o realista moral não robusto o realista moral redutivista consegue explicar essa conexão necessária a conexão que ele diz que o realista robusto não consegue explicar não ele não consegue explicar e eu acho que é fácil de ver porque que o realista moral reducionista não consegue explicar essa conexão simplesmente porque o realista moral robusto redutivo trabalha com uma noção de redução que é a noção clássica aceita por todo mundo que é a noção de redução por identidade tá e a identidade é uma relação simétrica se A é igual a B B é igual a A isso é uma relação simétrica ao passo que a explicação a conexão que nós estávamos querendo explicar é uma relação assimétrica o natural necessita o moral mas não vice-versa quer dizer não tem como colocar como premissa de um argumento a redução por identidade e tirar desse argumento a tese de que o moral necessita assimétrica o natural necessita assimétricamente o moral isso de novo a gente pode tentar explicar e tal não sei o que mas eu acho que está mais ou menos claro quer dizer ninguém consegue explicar uma relação assimétrica usando como premissa principal do seu argumento uma relação simétrica a simetria tem que entrar para algum outro lado está legal então eu penso que o seguinte usando a noção clássica tradicional aceita essa sim por todo mundo da redução por identidade o realista moral redutivista não pode explicar o mesmo problema que ele diz que o realista robusto não pode explicar isso quer dizer a situação seria ruim para um e igualmente ruim para o outro esse é que é o ponto tá agora o próximo passo eu vou acabar o próximo passo seria o seguinte considerar como seriam as coisas se nós substituíssemos essa noção de redução por identidade por uma outra noção de redução na literatura metaética há uma outra proposta uma proposta que foi feita por Schroeder e eu só fico um pouco receoso de utilizar essa proposta é uma proposta de redução uma concepção alternativa de redução que ele chama redução por análise em oposição a redução por identidade redução por identidade essa noção foi proposta por Schroeder um metaeticista famoso importante muito influente etc e tal mas que tanto que eu perceba eu sou mais ou menos atento ao desenvolvimento dessa literatura não foi aceita por ninguém é a coisa mais esquisita foi nem comentada é a coisa mais esquisita ninguém comentou ninguém viu nisso uma alternativa está legal e Schroeder está muito convicto que é essa alternativa primeiro ela é uma alternativa porque ela é uma alternativa é uma maneira de conceber redução que não é redução por identidade ele fala que é redução por análise está bem e segundo lugar ele pensa que essa noção de redução por análise pode resolver o problema de explicar essas relações necessárias está bem então eu fiz a seguinte coisa eu fiz o raciocínio aqui é o seguinte como o naturalista o realista moral redutivista não consegue resolver o problema que ele diz que o realista moral robusto tem com a noção clássica de redução por identidade talvez o realista robusto o realista moral redutivo pudesse pegar essa noção alternativa de redução e resolver o seu problema explicar e resolve de fato essa noção alternativa de redução a redução por análise proposta por Shoda é capaz de explicar segundo Shoda diz ela é capaz de explicar essas conexões necessárias essas impossibilidades metafísicas como ele diz está bem agora aí nesse caso nós poderíamos dizer ahá agora agora as coisas ficaram melhor para o lado para o realista redutivista ele resolve o problema e o realista robusto não resolve o problema e o argumento indireto passaria acontece que essa noção alternativa de redução que eu caracterizei aqui em sete pontos eu vou passar por isso ela como o Shoda mesmo admite ela é uma noção de redução isso é verdade e Shoda é um redutivista o esquisito é isso agora ela é uma noção de redução e nisso é que está o ponto principal dessa noção ela preserva a diferença do domínio reduzido ao domínio redutor olha só a diferença entre o domínio reduzido e o domínio redutor é tudo que o realista moral robusto queria o realista moral robusto quer que as propriedades morais são de um jeito e as propriedades naturais são do outro e quem não perceber isso está cometendo um erro etc e tal isso quer dizer o seguinte se nós plugarmos essa noção de redução por análise que eu caracterizo aqui eu vou só mencionar os pontos assim rápido mesmo mas muito rápido porque eu já vou acabar isso é a caracterização da redução por identidade que é adotada por todo mundo e agora viria a redução turning the table reductivist é aquela figura retórica que diz o seguinte olha só vocês também não conseguem explicar o que vocês dizem que os outros não explicam está bem aí eu caracterizo essa noção de redução por análise está legal em primeiro lugar é uma noção estruturada de propriedade em segundo lugar ela revela a estrutura das propriedades mais elevadas a noção clássica de redução é que as propriedades não são estruturadas ele introduz estrutura nas propriedades essa é uma das novidades o terceiro ponto diz o seguinte essa é uma relação assimétrica isso é importante porque a relação por identidade não é assimétrica e é por isso que sendo uma relação assimétrica ela pode explicar aquela relação de necessidade que é uma relação assimétrica em segundo quarto em segundo quarto ponto ela é uma visão reducionista está bom nós podemos caracterizar melhor isso depois agora vem um ponto mais importante para nós é que como o próprio Schroeder disse aqui é uma citação essa forma de redução por análise RBA é uma concepção mais relaxada de redução ela é tão relaxada ela é tão relaxada que ela pode ser aceita sem menores problemas pelo reducionista é só isso que eu queria dizer no final das contas isso é se a gente leva trabalha com essa noção de redução por análise e pluga lá naquele argumento explanatório como eu falei o resultado vai ser o seguinte é peraí o resultado eu vou apresentar logo o resultado isso aqui são os dois problemas que é o problema de explicar quando nós fazemos a assunção não reducionista e o problema de explicar quando nós adotamos a perspectiva reducionista está legal eles tem que resolver o problema dois também o problema dois a gente pode dizer agora a gente resolve porque a gente tem uma noção de redução que encaixa bem dá para resolver esse negócio mas é como eu disse essa noção de redução por ser uma noção relaxada sobretudo porque ela permite preservar a distinção dos âmbitos que estão sendo reduzidos está legal então eu digo sinceramente o naturalista reducionista não naturalista não reducionista o naturalista vai festejar a introdução desse novo desse novo personagem na história está bem quer dizer o resultado então eu só está legal quer dizer essa noção de redução por análise dá ao realista robusto exatamente o que ele precisa para resolver o primeiro problema isso é uma relação explanatória assimétrica RBA é assimétrica sensível à estrutura e que é adequada à abordagem dos fatos morais envolvendo propriedades descontínuas que é exatamente o problema isso quer dizer de uma maneira mais exceto pelo fato de que essa visão é uma visão redutiva exceto por esse fato mas isso é de respeito ao nome que nós estamos dando a isso exceto por esse fato a redução por análise pode ser bem-vinda pelos realistas robustos desafiados pelo argumento explanatório está legal bom a conclusão é o seguinte há dois argumentos da superveniência há um argumento direto que é aquele da coextensividade necessária esse argumento fracassa como eu penso no tratamento de propriedades disjuntivas como propriedades genuínas e o segundo argumento que é o argumento da o argumento explanatório fracassa quando nós trabalhamos com a concepção tradicional estándar de redução porque ninguém pode explicar relações assimétricas com base numa relação simétrica e esse argumento fracassa também quando nós trabalhamos como uma noção alternativa de redução isso é os dois argumentos que são os argumentos principais hoje em dia contra o realismo robusto não funciona isso não quer dizer que o realismo que o realista moral robusto que a posição do realista do ii caramba do realista moral robusto é seja verdadeira talvez ela seja falsa o que me importa aqui é só o seguinte nós não temos até agora com esses dois argumentos que são os argumentos principais na literatura nós não temos um argumento contra o realista moral robusto tá bom muito obrigado desculpe ter passado a palavra obrigado então então eu tenho depois também Wilson muito obrigado pela exposição dessa discussão que é bastante cifrada porque ela eu queria explorar o resultado dela para enfim uma concepção moral então é uma pergunta exploratória para uma concepção moral mais ampla assim quando a gente pensa em termos porque aqui nós estamos fazendo uma discussão bastante técnica tem um elemento lógico nessa discussão vale o argumento não vale o argumento é isso então a sua conclusão o realista moral não o realista robusto não é o realista é o realista robusto pelo menos nós não temos uma prova de que ele esteja errado não é a prova de que ele está certo mas não é a prova de que ele esteja errado isso é bom ou ruim para o realista moral o realista moral no sentido de que ele acha que propriedades morais são propriedades reais eu estou dizendo que não é exatamente a mesma coisa ser um realista robusto do que ser um realista moral não não aí é o problema talvez de terminologia talvez não tenha deixado claro realismo moral é essa tese segundo a qual existem propriedades morais e existem fatos morais tá legal o realismo moral tem dois sabores tem o realista moral robusto e o realista moral reducionista a diferença entre os dois é no que diz respeito a distinção que pode existir entre as propriedades morais e as propriedades naturais o redutivo o realismo moral redutivo que é o naturalismo mais clássico e tal é o que diz o seguinte as propriedades morais são genuínas sim pela simples razão que elas são propriedades naturais e a existência e o o caráter de realidade das propriedades naturais não é posto em questão por ninguém todo mundo é realista nesse sentido tá agora o realista moral robusto ele insiste que as propriedades naturais que as propriedades morais são genuínas porém elas não se deixam reduzir a propriedades naturais então só terminologicamente você estava opondo o realismo robusto ao realismo moral não o realismo robusto é um realismo moral só que a forma robusta do realismo moral e o outro é a forma não robusta só para ajudar a entender para ver se eu entendi também para ver se o pessoal compreendeu isso nessa caracterização um realista robusto é um realista moral que defende como todo realista moral que propriedades morais tem existência real quer dizer existem no mundo pode-se fazer afirmações verdadeiras sobre elas e elas existem no mundo mas nem todas não necessariamente todas mas nem todas podem ser reduzidas a propriedades não morais no caso físicas ou naturais ou seja não sei quais seriam mas eventualmente uma propriedade moral de Madre Teresa de Calcutá existiria no mundo uma afirmação uma afirmação moral poderia ser verdadeira sobre Madre Teresa de Calcutá aplica um predicado a ela e não teria como reduzir isso a um conjunto de propriedades naturais quer dizer por isso ele é robusto ele é tão robusto que ele entende que tem certas propriedades morais que não são supervenientes inclusive no caso essa é a minha pergunta agora vem a questão porque é a dúvida entre o redutivo e o superveniente mas a princípio não é redutivo quer dizer não dá para reduzir a propriedades tipicamente naturais físicas não morais é isso isso é o robusto ele é realmente duro diz assim existe o bem e o mal existe o correto e o errado e algumas coisas que são boas ou mais e corretas e erradas não são redutíveis a propriedades naturais é isso mas aí eu já agreguei uma pergunta que é sobre supervenência e redução bom mas então voltando a isso esse esse resultado em que medida ele é bom para o realista robusto no sentido de que na verdade o realista moral robusto é o seguinte pelo menos ele pode dizer o seguinte olha só ninguém me contradisse ninguém me contradisse até agora portanto eu estou mais ou menos seguro na minha afirmação de que há propriedades irredutivas esse resultado é ruim professor fala no mic desculpa esse resultado é ruim para o realista redutivo porque o realista redutivo tudo que ele queria mostrar é a falsidade do realismo moral robusto tá legal e o que eu procurei mostrar aqui é que os argumentos que nós encontramos na literatura até agora o primeiro argumento é o argumento direto e esse segundo argumento é o argumento explanatório que são hoje em dia conhecidos como os argumentos da superveniência esses argumentos não são ainda o que o realista redutivo precisa ter tá legal pelo menos o realista robusto pode dizer o seguinte olha só eu não vejo problema nenhum na minha tese da irredutibilidade e se vocês não mostrarem que existe um problema na minha tese da irredutibilidade eu posso continuar trabalhando sobre essa hipótese tá é isso essa é a estrutura do argumento como apresentado por mim tá porque essa posição talvez eu possa dizer a questão é a seguinte isso tem a ver com o negócio da superveniência que eu acho uma coisa interessante mas é melhor você mesmo formular a pergunta é o realismo moral robusto era conhecido antes de dessa terminologia essa terminologia foi introduzida por Enor e hoje é utilizada por todo mundo eu mostrei a passagem de Dreyer em que ele fala todo mundo hoje em dia fala realismo robusto e não fala mais realismo não redutivo mas é a mesma coisa é só um é outra etiqueta para a mesma posição esse realismo esse realismo robusto realismo moral robusto era conhecido antes da discussão tomar essa forma terminológica como não naturalismo existe as propriedades naturais e existem também propriedades não naturais essa posição era muito suspeita porque essa posição parecia requerer que a nossa visão de mundo contiver quer dizer a realidade deveria conter uma parte natural aí não tem dúvida ninguém é cético nesse ponto ninguém brinca de antirrealista proposta das propriedades naturais se isso é um preconceito esse é o nosso preconceito mas a ideia de um domínio de propriedades morais um domínio que por assim dizer está lá está sendo descoberto essa ideia é evidentemente suspeita nós temos uma suspeita hoje não feita esse negócio Moa dizia assim olha só eu não sei o que fazer é eu não sei o que fazer a reação inicial a essa concepção do realismo robusto como não naturalismo na época não se usava essa expressão robusto como naturalismo a reação as primeiras reações isso é claro por exemplo quando se lê Mac Mac disse assim é uma extravagância postular que além do mundo natural tem um outro mundo aí que é não natural e quer dizer um dos problemas dessa coisa porque que Mac achava que isso era uma extravagância porque se parecia fazer a realidade é muito é mais complicada do que o que a gente normalmente de acordo com o nosso preconceito pensa que tem em segundo lugar porque mesmo os defensores do não naturalismo Mua é o caso clássico Mua é o filósofo não naturalista clássico ele dizia que essas propriedades eram não naturais mas ele ficaria zangado se alguém dissesse ah então elas são sobrenaturais ele diz não sobrenatural também não que negócio é de sobrenatural não é que seja uma coisa misteriosa é parte da realidade sobrenatural a gente sobrenatural sim a gente faz um uso pejorativo sobrenatural o negócio está fora da realidade mas essas propriedades deviam estar no mundo deviam estar aí e nós devemos ser capazes de descrever essas propriedades e o realista é a tese de que nós descrevemos tentativamente essa realidade não natural e que algumas das nossas descrições são verdadeiras essa é a definição clássica do realismo robusto tá agora depois dessa reação por exemplo carregada por Mack quando eles chamavam isso de uma extravagância extravagância isso é uma extravagância é uma loucura é uma loucura é uma loucura para ele mesmo tá legal é depois quando passou essa frase de dessa caracterização dessa posição quando apareceram vários outros filósofos muito sagazes muito inteligentes muito capazes e tal e que disseram assim não olha só vamos dar sentido a essa ideia assim faz sentido esse negócio tem fim e tem mais por que que isso é uma extravagância se for só se parar no xingamento de que é uma extravagância a gente não precisa nem considerar porque xingar de extravagante não é argumentar não é vocês naturalistas convictos reducionistas vocês tem um argumento também contra essa minha posição robusta ou vocês estão só xingando não é e aí os naturalistas reducionistas começaram a propor esses argumentos Jackson propôs esse argumento que eu falei que é o primeiro argumento na filosofia da mente na filosofia na meta ética ao mesmo tempo que Kim propunha esse argumento também na filosofia da mente porque a situação é paralela na filosofia da mente também tem a tese de que as propriedades mentais não são propriedades físicas mas pode ser a mesma coisa e tal há não reducionistas na filosofia da mente e Kim propôs esse argumento que é o argumento da co-extensividade necessária esse mesmo argumento foi proposto por Jackson na 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 esse argumento hoje em dia ele já não é mais tão tão claro assim embora a maior parte das críticas se se fique confinada a essa tese de que propriedades necessariamente co-extensivas são idênticas por isso é que eu propus alternativamente um outro argumento que é da genuinidade de propriedades disjuntivas essencialmente disjuntivas acho que aqui a gente tem um argumento melhor é legal de qualquer forma muitos filósofos reducionistas que querem criticar o realismo robusto disseram assim nós temos um outro argumento esse outro argumento é indireto que é o argumento explanatório tá legal e esse argumento explanatório ganhou notoriedade tem muita gente desenvolvendo esse argumento explanatório eu vou ter três exemplos aqui de trabalhos novos de gente que acredita que esse argumento funciona tá legal e eu procurei mostrar que esse argumento não funciona porque a noção de redução por identidade não funciona e que a noção alternativa também não funciona porque tá legal quer dizer esse é que é o assim dizer o quadro é o quadro quadro geral quer dizer pro realista moral geral tá tudo bem agora o realista moral o realista moral geral ou ele é redutivo ou não redutivo e aí é nesse ponto que essa argumentação é relevante agora me surgiu mais uma dúvida porque o o realista redutivo isso é bom a ideia de redução é existe uma coisa eu reduzo a outra isso a ideia do o realista robusto que não é redutivo exatamente isso mas a gente leva ao ao a cabo toda essa concepção do realismo robusto a gente imagina bom os dois mundos colapsam de propriedades morais e de propriedades naturais não o reto até ali no robusto é que esses mundos não colapsam nunca que é um erro dos realistas mas pelo menos uma direção assimetricamente a propriedade moral está determinada por uma propriedade está certo esse é um ponto interessante esse é um ponto interessante porque eles apesar de afirmar a a a não redutibilidade desses domínios eles reconhecem também essa relação de de determinação assimétrica está legal isso explica isso é interessante o argumento clássico da superveniência que foi formulado como eu mostro logo no início por Blackburn era o argumento que dizia o seguinte olha só se o natural determina o moral então meu amigo é impossível manter os dois reinos completamente separados e portanto o realismo Blackburn argumenta contra o realismo não interessa se é natural é contra o realismo tá e o argumento dele é simples olha só se existe determinação como todo mundo reconhece todo mundo que aceita superveniência é difícil é difícil compatibilizar a ideia a ideia da determinação e portanto a ideia da superveniência que essa pessoa pergunta com a ideia da independência tá legal nós aprendemos a desenvolver respostas a essa inquietação quer dizer é a ideia de determinação assimétrica não é incompatível mas isso é preciso um argumento complicado pra mostrar esse negócio não é incompatível com a ideia da não redução esse é que é o esse é que é o primeiro ponto não é aí é fácil é fácil não é difícil toda a vida a superveniência era um problema a superveniência é essa determinação assimétrica o argumento de Blackburn só de novo pra esclarecer o conceito o 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 Blackburn dizia assim olha só o moral é diferente do natural não é então o que é que mantém o moral ancorado no natural do jeito que ele é ancorado porque que é ancorado é sinceramente né tá é é mais ou menos intuitivo mas tem um exemplo que eu gosto de dar porque não tem muito a ver com moral mas tem a ver com moral quem tem pais que tem dois filhos frequentemente se confronta com aquela situação que chega o filho e diz assim e por que que ela pode eu não posso não é não tem esse negócio olha só se o pai não quiser perverter moralmente os seus filhos ele trate imediatamente de encontrar uma característica moral que diferencia os dois tá o que que a gente diz por exemplo quando a situação o que que ela pode eu não posso o que que o pai pode dizer pro filho ela fez o dever de casa e você não fez fazer o dever de casa é uma coisa natural tá bem natural no sentido especial de natural aham então tem uma diferença moral nos dois casos e é essa diferença moral que justifica o tratamento é diferente do ponto de vista da permissão de poder fazer isso ou não poder fazer aquilo do tratamento moral então o moral tá ancorado ao natural nesse mundo isso é o exemplos como esse mostram o tempo todo tá legal imagina que alguém chega e diz assim é São Francisco é muito bom né como quer dizer e por que que São Francisco é bom sinceramente a gente tem que dizer alguma coisa ofensa é uma descrição natural de São Francisco que justifique o quer dizer nesse nosso mundo o moral anda junto com o natural junto nesse sentido que tá legal se nós adotarmos a tese da superveniência nesse sentido de uma relação forte né por que é que só nesse mundo por que é que é impossível um outro mundo onde o moral digamos assim vai pra um lado e o natural vai pra outro lado tá esse é o argumento de Blackburn mesmo os não naturalistas dizem é rapaz as coisas andam juntas tá legal se você me disser quer dizer eu não não é um mundo possível onde por exemplo praticar tortura e tal não sei o que blá blá seja bom não a propriedade da bondade anda de tal forma ancorada a uma coisa que tortura é ruim e em qualquer mundo possível não me vê uma história ah tem um mundo lá onde as pessoas pá pá o mundo masoquista sabe o masoquista talvez seja um caso desse né porque um diz tá doendo e tá ruim o outro tá dizendo tá doendo e tá bom não os dois dizem tá doendo e tá bom né quer dizer mas tudo bem quer dizer então as coisas andam juntas e andam juntas nesse sentido não é que o moral determina o natural o natural determina o moral então é um problema mas deixa-me porque a tese do Blackburn pode ser a seguinte que é muito intuitivo intuitiva dizer o seguinte é muito contra intuitivo pensar que você tem a apreciação de uma qualidade como qualidade e não há uma qualidade que suporte essa apreciação tá então isso é uma coisa agora a tese do realismo robusto diz o seguinte o fato de que eu constate esta propriedade natural e portanto que é verdadeira que essa um juízo sobre esta propriedade natural tem como consequência a transmissão da verdade para a avaliação moral mas a tese do Blackburn e a crítica ao realismo tem esse sentido para dizer o seguinte você pode aceitar intuitivamente que toda avaliação moral está ancorada em alguma propriedade que tenha um objeto e não aceitar a tese de que a verdade sobre a constatação da propriedade tenha como consequência a verdade do juízo de avaliação sobre essa propriedade não o argumento de Blackburn é o seguinte como nós aceitamos e como o Moore também aceita e como os realistas também aceitam que existe essa relação de determinação de determinação do moral por natural eles não tem mais como justificar a exclusão desses mundos possíveis onde as coisas são separadas portanto essa é a conclusão de Blackburn não me interessa se você é robusto ou não robusto realismo moral não se sustenta frente a essa tese agora a coisa andou a fila andou e há muitas há muitos argumentos interessantes que mostram que essas ideias essas teses aparentemente incompatíveis a tese da determinação e a tese da da diferença essas teses são compatíveis era isso que o argumento da super é isso que a tese da superveniência forte nos dava desde o início é isso que está na base do realismo robusto como nós compreendemos hoje em dia que não abandona ao contrário aceita a tese da determinação é isso que está na base do materialismo não redutivo na filosofia da mente a tese da superveniência é uma tese de determinação assimétrica que é mais fraca do que a tese da identidade isso é que era legal isso foi um negócio liberador na filosofia da mente o pessoal dizia assim da psicologia o pessoal dizia assim graças a Deus agora nós podemos ser naturalistas no sentido de aceitar que o natural o físico determina o mental sem precisar mais ficar ficar naquela posição incômoda de antes de saber se o que a gente está dizendo aqui na psicologia que é a investigação das correlações dessas propriedades morais está certo mesmo nós temos que consultar o colega do departamento de física quer dizer nós todos somos materialistas e ao mesmo tempo podemos continuar fazendo autonomamente a nossa psicologia isso era um grande elemento libertador está legal na filosofia da mente o que aconteceu antes da meta ética na meta ética a mesma coisa o pessoal dizia assim olha só nós vamos continuar com as nossas investigações ética de ética normativa nós vamos continuar sabendo o que é bom o que é ruim quando é essas coisas tudo isso e nós sabemos que tudo isso está ancorado no natural mas nós não não temos porque esperar a tradução disso que a gente diz na linguagem moral na linguagem física para ver se estava certo mesmo na linguagem natural para ver se estava certo mesmo está legal isso era um negócio libertador como é que foi argumentado contra essa visão essa visão foi argumentado na psicologia da mente foi Kim que argumentou Kim tem um ensaio famoso que se chama the myth of non-reductive physicalism que é a mesma coisa naturalismo e fisicalismo é o mito do fisicalismo não-reductivo quer dizer essa posição que era ocupada por algumas pessoas determinação física porém diferença está bem autonomia da psicologia tinha vários nomes de formulários que era o materialismo não-reductivo essa posição é um mito está legal e por que que é um mito aí sinceramente você vai lá em Kim e vê esse argumento que eu coloquei que é o primeiro argumento só substituir os termos corretos está legal Kim diz assim a propriedade mental é co-extensiva com uma conjunção de propriedades físicas e a conjunção de uma propriedade física é uma propriedade física ergo é o argumento todo Jackson reproduz exatamente esse mesmo argumento na metaética esse que é o primeiro argumento então é altamente relevante para esses realistas robustos e para os fisicalistas não reducionistas está legal que eles possam rejeitar essa crítica de que a posição deles é um mito e como eles rejeitam essa crítica considerando vamos ver qual é o argumento é o negócio da disjunção e tal e o negócio da disjunção não funciona e tal não sei o que então esse primeiro argumento que visaria demonstrar o caráter mitológico do não reducionismo na filosofia da mente e na metaética esse primeiro argumento ele é Jackson continua insistindo Jackson continua insistindo ele escreve em resposta a parte ele continua defendendo o último nos últimos ensaios de Jackson chama justamente indefesa do não indefesa do reducionismo na metaética ele continua defendendo esse negócio mas tudo bem em termos gerais é o seguinte esse argumento já não é visto mais com a mesma já não se dá mais a esse argumento a mesma força que ele tinha antes e eu acho que é possível mostrar também como Jackson ele mudou um pouquinho ele diz que é a mesma coisa mas ele mudou mas tudo bem seja como for por isso é que eu penso que o segundo argumento aquele argumento indireto que passou a ocupar o lugar do primeiro como o argumento mais forte contra o realismo robusto por isso que é importante testar a força desse argumento e se esse argumento não funcionar como sei lá eu penso que não funciona e como o primeiro também não funciona então o realismo robusto diz estou bem estou bem pelo menos enquanto ninguém me disser que eu estou mal estou bem eu tenho uma questão ainda viu eu aqui atrás sobre a supervenência forte que toda a tua apresentação Wilson ela é complexa exigiria um pouco de leitura e domínio até revisão do assunto para poder pegar todos os todos os intrincados relações que ela tem mas tu falaste que a supervenência forte é uma tese hoje assumida de uma forma bastante ampla e tu assumiste ela para poder desenvolver o argumento eu pensaria o seguinte mas por que precisaria assumir uma tese de supervenência forte a supervenência forte é a que diz como explicaste bem ali de que existe uma é que é uma questão de necessidade conceitual que exista que não exista diferenças nos aspectos morais sem alguma diferença nos aspectos naturais digamos assim a supervenência em geral conceitual conceitualmente a supervenência que inclui a forte a fraca e todas é a alegação de que não pode haver diferença nos aspectos morais de um objeto sem diferença nos aspectos naturais a forte é de que essa conexão é uma questão de necessidade conceitual semântica pois bem o que significa que se existe uma conexão a diferença entre a vaca e a forte aparece só aqui a fraca não tem essa produção fala no microfone por favor tá porque a primeira conceitual fica nos dois a minha questão é que poderia haver uma forma de supervenência natural empírica talvez que não fosse conceitual eu imagino por exemplo um argumento de um naturalista evolucionista o naturalista evolucionista poderia imaginar o seguinte é uma questão absolutamente natural da forma como nós evoluímos que nós sejamos ao mesmo tempo seres racionais e mamíferos o fato de nós sermos seres racionais e mamíferos faz com que as nossas os predicados que nós consideramos como predicados morais tem uma certa característica se nós fôssemos racionais e répteis talvez os predicados morais que nós considerassem e aplicassem fossem outros então assim portanto a questão a necessidade é natural porque ela é histórica ou seja nós somos o que somos porque nós evoluímos dessa maneira se nós tivéssemos evoluído de uma outra maneira talvez conceitualmente fosse diferente o modo como então portanto eu digo e essa tese não é implausível portanto ela poderia ser uma modalidade ou de supervenência não sei como é que se chamaria ou ela não é supervenente ou é supervenência fraca entendi não não está certo só não projeta isso na distinção fraca e forte porque a distinção fraca e forte é só de respeito a esse segundo operador de necessidade o fraco não tem esse segundo operador e o forte tem esse operador de necessidade mas tanto o fraco quanto o forte mantém esse primeiro operador de necessidade e o que você falou é perfeito porque é que nós devemos interpretar esse primeiro operador de necessidade como se tivesse em jogo aqui uma modalidade conceitual tá legal aí eu digo o seguinte a maior parte dos filósofos que trabalham com a tese da supervenência forte pensa que a primeira modalidade é conceitual e a segunda é metafísica mas alguns Kim por exemplo embora Kim não esteja falando do moral e do natural está falando do mental e do físico Kim ele pensa que há bons argumentos para considerar a primeira modalidade como conceitual mas também há bons argumentos para considerar a primeira modalidade como metafísica também que é o que você está falando seria seria outro tipo de coisa tá bem agora para o problema como eu discutir aqui é irrelevante que tipo de modalidade está em questão mesmo porque o problema se concentrou todo na segunda modalidade e a segunda modalidade é essa sim é aceita por todo mundo que é a modalidade metafísica a única variação aqui de novo Kim Kim diz assim olha só talvez no caso da filosofia da mente a necessidade que está em questão ali no segundo caso na segunda necessidade é necessidade nomológica em todos os mundos que são nomologicamente iguais ao nosso mundo quer dizer em todos os mundos que tenham as mesmas leis naturais do nosso mundo tá essa relação de necessidade vai valer e metafísico é um domínio necessidade metafísica é um domínio mais amplo do que o domínio dos mundos nomologicamente necessário mas está certo eu só arrumei um problema gratuito aqui quando eu resolvi especificar que tipo de modalidade está envolvida em cada caso quando eu botei conceitual no primeiro e metafisicamente necessário no segundo eu podia deixar em algumas formulações tem gente que por exemplo para evitar esse problema vai no trabalho e tal foi só por uma questão de necessidade tudo que é moral eu fiz isso na expressão formal na expressão formal na expressão formal eu botei o box está vendo esse é o primeiro box primeira necessidade essa é a segunda necessidade se eu quisesse manter as mesmas distinções que eu fiz lá no outro eu tinha que botar um índice um índicezinho nesse box um C para necessidade conceitual e um outro metafísico isso quer dizer o seguinte dá menos problema se eu botar sem índice nenhum e trabalhar lá na frente agora você está certo é por que que a gente tem que considerar isso uma necessidade conceitual e por que que não pode considerar isso uma necessidade tá bem eu tô de acordo tá bem isso sem querer dizer também que não haja bons argumentos para apresentar um negócio conceitual um dos argumentos é o seguinte imagine que alguém chegue e diz assim olha só eu tô tendo um estado mental aqui e tô e não tá acontecendo nada na minha cabeça eu já falei Wittgenstein tem um exemplo desse Wittgenstein tem um exemplo muito doido que todo mundo sabe que é do cara que sai do hospital depois que foi retirado o cérebro dele e sai falando e andando eu falo muito bem né quer dizer aquilo é claro que isso não é empírico né graças a Deus não acontece com ninguém ninguém deixa o cérebro no hospital e sai andando né e falando ainda e discutindo filosofia é só o desquestramento mas é claro que do jeito que nós usamos a palavra inteligência mente falar e tal e andar e tal não sei o que nós reagimos a essa descrição como uma descrição que os conceitos de falar e de cérebro e de não sei o que estão mal utilizados nessa descrição tá isso é um argumento relativamente poderoso porque a gente diz assim ninguém como é que nós reagimos a isso nós reagimos assim Wittgenstein isso não existe não né não a gente diz Wittgenstein tu tá louco com essa história essa história tu tá usando as palavras de um jeito meio esquisito isso é um argumento pra interpretação daquilo como conceitual mas e esse argumento como nenhum outro argumento aliás é decisivo por exemplo as considerações que você fez são muito importantes se nós tivéssemos uma base natural completamente diferente da nossa base se nós fôssemos répteis e tal não sei o que é claro que a nossa vida mental e a vida moral quer dizer seria completamente diferente de novo Wittgenstein diz um negócio desse mesmo que os leões falassem nós não os impediríamos Wilson por quê? porque os leões tem o que Wittgenstein tá querendo dizer os leões tem uma base natural diferente sabe o que é andar nu o tempo todo e comer carne crua? eu vou lá entender o que o cara fala o negócio dele eu não sei o que é isso é mais ou menos isso então esse é um argumento de novo agora para a minha questão não é relevante porque esse lado de cá ninguém discute que é a necessidade do lado de cá o que as pessoas discutiam é se a outra necessidade se precisa botar outra necessidade ali e os super os adeptos da supervenência fraca são os que dizem não, não põe nada ali não tem nada ali só tem contingência do jeito que são as coisas aqui é assim e no outro mundo podia ser completamente diferente esse é de novo um negócio no outro mundo é só tu não, porque se você a partir da observação do Marco se você acha que recuperando a pergunta o realismo forte tem uma vantagem o realismo forte o realismo robusto o realismo robusto tem a vantagem que é essa vantagem da afirmação em todos os mundos possíveis torturar a criancinha pelo prazer de fazer é errado então a vantagem dele é a vantagem da certeza da avaliação moral essa é a vantagem mas o que você está mostrando é ele tem um custo que é um custo que é um custo de uma explicação estranha que nós temos uma determinação assimétrica ao mesmo tempo que afirmamos a independência das coisas isso aí você deu o exemplo e essa independência é mal seria uma situação estranha porque a independência permitiria que os psicólogos filósofos fizessem toda a filosofia que eles podem fazer independente da investigação da natureza o que a mim me parece um contrassenso porque justamente se o sujeito é um realista robusto toda a investigação da natureza corroboraria e seria a base da verdade que ele está afirmando lá e uma verdade absoluta porque não é eu sou um realista robusto tem uma é impossível que exista um mundo em que torturar a criancinha pelos prazer seja errado o outro que é o reducionista o reducionista tem uma desvantagem que é a desvantagem de uma certa tolerância com respeito a avaliação moral uma tolerância que é essa que pode ser baseada tanto no processo evolutivo nas nossas constituições fisiológicas mas também lá na frente em alguma constituição cultural nós podemos pegar um traço menos caricatural como a tortura e nós vamos encontrar diferenças e poderemos explicar isso quer dizer o pai poderia dizer porque é que eu posso e ela não pode e o pai diria porque ela não fez o dever de casa os valores do pai eram outros você fica aí perdendo tempo fazendo o dever de casa e ela não fez e foi fazer outra coisa é estranho porque a gente está muito acostumado a valorizar exatamente fazer o dever de casa bom mas essa posição reducionista ela tem uma vantagem em termos de ser mais acoplada levar em consideração essas dimensões todas isso me parece interessante nela mas ela tem uma desvantagem que é a desvantagem ela tem que aceitar uma certa flexibilidade na avaliação moral o realismo robusto tem a vantagem de não precisar fazer isso mas me pareceu estranho que ele permita uma independência dos mundos tá é claro é claro o problema é de novo compatibilizar a tese da desjoint do caráter separado das propriedades morais da integridade das propriedades morais e portanto da irredutibilidade delas com a tese da dependência esse é um problema é claro que muita gente escreveu sobre esse negócio mas a tese da superveniência prometia exatamente esse tipo de coisa e é por isso que tornou-se altamente relevante é articular explicar formular essa tese de tudo de como eu disse tem um nossa vocês não sabem a quantidade quem foi o filósofo que que se dedicou a isso de forma mais sistemática quem tem tem muitos trabalhos sobre superveniência e tal coletados todos no livro mais ou menos dessa grossura são 800 páginas sobre superveniência e mente nós não podemos também falar dessas coisas sem esse é o lado ruim desse negócio sem levar em conta esses aspectos que são mais técnicos tá porque aqui como em muitos outros âmbitos da filosofia como se diz em inglês o diabo o problema está nos detalhes tá nós temos essa ideia inicial a ideia intuitiva nós todos somos talvez intuitivamente assim pelo menos enquanto nós não fomos ainda corrompidos por muita filosofia nós somos realistas robustos é claro que você está perguntando para pessoas eu sou um olhar robusto o cara não vai saber o que está perguntando mas nos soa nos soa é por isso que eu digo que é um negócio do conceito meio estranho quando o cara diz assim olha só as propriedades morais são propriedades naturais aí meu Deus do céu como é que pode eu perdi esse tempo todo falando das propriedades naturais isso significa então que eu poderia falar com muito mais precisão se eu abandonasse esse vocabulário todo de certo e errado etc e tal e falasse de sinapses e cultura fatos culturais também pode ser e rapaz parece que não é bem assim entre outras coisas entre outras coisas porque também culturas também fatos naturais nesse sentido são avaliados moralmente é por isso que fica meio esquisito então nós temos intuitivamente essa é claro que os 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 reducionistas dizem o seguinte olha só as aparências enganam as aparências enganam quando você fala que tal coisa é certa na verdade você está falando é que tal e tal coisa natural está acontecendo e tal não sei o que não se deixe enganar pelo quanto da linguagem mas aí ele precisa para fazer isso é entrar nos detalhes técnicos e tal e o que o exame dos detalhes técnicos e as diferentes formas de superveniência como eu falei tem superveniência global superveniência nova o que eles mostram é que não é pelo menos não é óbvio que a tese da independência seja independência nesse sentido seja incompatível com a tese da determinação não é óbvio não é óbvio e alguns argumentos parecem mostrar até que é bastante eles tentaram resgatar esse negócio da compatibilidade dessas duas ideias que nos dariam o melhor que a gente tem porque essa posição robusta e o equivalente dela na filosofia da mente era a posição que todo mundo dizia olha nós podemos continuar com o nosso vocabulário mentalista mentalista e psicológico é a mesma coisa nós podemos continuar com o nosso vocabulário mentalista nós podemos fazer pesquisa sobre isso nós podemos e não precisamos abandonar a nossa orientação fisicalista básica tá eu não sei olha só eu só posso dizer pra você é claro que você sabe disso que é pelo menos esse esforço de mostrar que não é óbvio que as coisas não são compatíveis é tá bem documentado tá bem feito e tal agora pra fazer isso nós temos que passar da mera afirmação que todo mundo gosta de fazer eu acho que um aspecto trágico dessa discussão entre filósofos é que os filósofos aprenderam a utilizar o vocabulário da superveniência todo mundo abre a boca pra dizer e tudo sobrevém a tudo né tudo sobrevém é claro que o mental sobrevém ao físico é claro que o moral sobrevém ao físico é claro mas enquanto não disser nos detalhes o que que é isso de superveniência a gente não vai em frente isso é mero jargão que foi incorporado hoje em dia ao jargão filosófico tá então também eu estou justificando porque que tem que entrar um pouco nesse detalhe porque observando esses detalhes é que você vê por exemplo como eu falei a determinação necessária mesmo que ela traga co-extensividade mesmo que ela traga co-extensividade necessária talvez ela não implique como a gente pensava que implicava até agora a identidade tá mas isso só entrando nos detalhes tá diga desculpa ele tem lá passa o microfone pra ele ali ou desculpa professor se eu entendi então o que me parece essa questão é parecida vamos ver com aquele com a questão do fine tuning em física sobre o ajuste fino se as coisas fossem diferentes elas seriam diferentes não seriam como são tem uns exemplos do Parvitt que ele diz se as ferrovias se as ferrovias não fossem construídas quem de nós estaria aqui hoje provavelmente quase ninguém ou por exemplo quando uma mulher interpela ele na rua e pergunta Parvitt quem você seria se você não fosse você e ele diz eu seria ninguém e a mulher falou assim se eu não fosse eu eu seria ninguém porque se eu fosse outra pessoa eu seria outra pessoa isso implica parece que implica um certo otimismo em nossas intuições morais boas no caso e não ruins de certa forma essa questão se não tem a ver com uma questão de física no fine tuning a questão do ajuste fino que as coisas poderiam ser muito diferentes caso bom seriam diferentes caso fosse diferente se as leis da física fossem diferentes e as coisas seriam diferentes assim como se talvez as ferrovias não fossem construídas nós não existiríamos agora a relação entre o moral e o natural no sentido de que a moral é fundamentada é implicada pelo físico é isso que a gente está chamando o tempo todo de determinação não se for esse ponto esse ponto é aceito por todo mundo esse ponto não é o problemático tá esse é o dado do problema que a relação entre o moral e o natural é uma relação de dependência assimétrica se for isso o negócio do fine então é claro tá tudo muito bem mas isso não quer dizer esse é o dado do problema então nós reconhecemos todo mundo reconhece mesmo o o o o o não naturalista mais doido deixa de reconhecer que o natural tem uma certa prioridade explanatória sei lá qualquer coisa frente ao ao da mesma forma que o naturalista da mesma forma que o dualista mesmo Descartes achava Descartes sabia um bocado de coisa sobre o cérebro Descartes inventou inventou porque sinceramente naquela época a invenção dele é o negócio do esprit animo do sistema nervoso e tal que não sabia nada do sistema nervoso porque naquela época não podia ouvir as pessoas pra ver como é que é mas sabia um bocado de coisa ele sabia que tem que acontecer alguma coisa no cérebro pra acontecer alguma coisa na mente isso isso é o dado do problema tá legal o problema é só fica começa a ficar interessante quando nós dizemos assim mas vem cá se o natural tem essa prioridade tá lógica explanatória metafísica sei lá qualquer coisa ele tá frente ao moral tá se o moral é uma espécie de superestrutura da mesma forma que o mental é uma espécie de superestrutura tá legal e a infraestrutura é material porque ninguém brinca mais ao contrário existia talvez uns filósofos no passado que o idealismo de uma forma bem caricatural é essa ao contrário eles queriam fazer o mundo físico depender da mente tá essa história que ninguém adotou mesmo essa loucura mas logicamente né porque que não né tá legal mas nós todos partilhamos essa ideia de que o natural o moral tem uma certa uma certa prioridade é o que determina e não o que é determinado tá legal agora e o que se segue daí o que se segue daí é se você adotar a posição original o argumento de Blackburn o argumento de Blackburn é assim olha só primeiro nós vamos ter que abandonar a superveniência forte nós vamos ter que colocar no lugar da superveniência forte a superveniência fraca e só uma posição filosófica está autorizada a fazer isso é o irrealismo moral irrealismo moral é moral tá legal quer dizer por exemplo não cognitivismo todo tipo de expressivismo e tal não sei o que a reação justamente do especivista de novo como você falou é essa olha só se existe se o mundo natural é o mundo que determina as coisas então essa outra superestrutura na verdade não é com o vocabulário de outra maneira com o vocabulário moral e com o vocabulário psicológico nós não psicologia não porque na psicologia não tem esses esses irrealistas psicológicos mas tá legal tá mas por exemplo com o vocabulário moral nós não estamos descrevendo nada não existem propriedades morais tá porque só assim a gente consegue preservar essa ideia da determinação os realistas que vieram depois de Blackburn disser assim não mais devagar mais devagar mais devagar exatamente a noção de superveniência e uma noção defensável independentemente defensável de superveniência permite preservar a realidade das propriedades morais e a prioridade do natural tá legal aí tem esses argumentos que eu mostrei aqui que disse assim é é é é isso é porque um argumento que todo mundo pode mobilizar é o seguinte não é verdade é simplesmente errado caracterizar a determinação de um domínio pelo outro como transmissão de valores de verdade entendeu a relação de superveniência é uma relação mais fraca do que a relação de identidade é mais fraca do que a relação de entailment olha só em termos morais você perguntou qual é a vantagem em termos morais de defender uma posição ou outra e eu penso que a resposta melhor que a gente pode dar essa pergunta é a seguinte não há vantagens nenhuma mas nenhuma para a ética de primeira ordem nós não podemos distrair de considerações metaéticas nenhum argumento a favor de uma ou outra posição moral tá legal a meta ética isso é claro por exemplo Mac que gosta de formular as coisas desse jeito Mac era um irrealista Mac era um irrealista moral Mac dizia olha só é uma questão de metafísica não existem essas coisas que vocês pensam estar descrevendo quando vocês dizem fulano é bom justiça não sei o que essas coisas basta abrir o jornal tá cheio de juízo moral tá legal não existe essas coisas tá legal não existe agora Mac diz se vocês quiserem eu sou um cético porque eu estou negando fatos morais agora se existe uma pessoa nesse mundo sinceramente que não era um cético moral na primeira ordem essa pessoa era Mac Mac era uma pessoa moralmente correta moralmente não sei o que então não há vantagens ou desvantagens tá legal para a moral para a investigação moral que possam ser obtidas de considerações metaéticas considerações metaéticas são muito ninguém faz ética ética discussão sobre o que é certo o que é errado e tal não sei o que melhor depois de aprender metaética eu acho não tem vantagem nenhuma da mesma forma o que mas é mesmo vem cá filosofia é inútil em todos os lados que ela aparece olha só sabe é claro que isso é uma posição que é é claro que é controvérsia como tudo que é na filosofia outros filósofos pareciam pensar que uma descrição de segunda ordem uma metaética mesmo que esses filósofos não é formulassem a coisa nesses termos o termo metaética só foi apoiado muito tempo depois acreditavam sim que uma melhor metaética ia dar uma melhor ética um caso patente é Kant Kant a metaética de Kant é o que aparece na fundamentação da metafísica dos costumes e aí tem aquela tralhada toda de imperativo categórico hipotético não sei o que e tal aí Kant diz assim eu não estou desenvolvendo sistema moral nenhum eu estou somente explicitando a consciência do homem comum que na época muito comum que as filósofos gostavam de invocar o homem comum para justificar as opiniões mais extravagantes deles isso é também uma mania de filósofo e tal todos eles que defenderam as pessoas mais extravagantes desse mundo dizem que estão somente descrevendo o homem comum mas lá pelas tantas no final ele diz eu penso de uma maneira completamente injustificada que uma melhor compreensão metaética ia levar a uma melhor ética tá legal eu penso que isso não é muito bom não eu penso que metaética é exatamente isso metaética tá lá em cima aí tem os realistas e tem os não realistas e tem os tem uma tralhada toda cognitivista não cognitivista expressivista quase expressivista e não sei o que é um campo que tá tá todo mundo lá brigando entre si todos eles partiram a mesma quer dizer tá bem então não vejo vantagem não é uma vantagem para investigação a vantagem para investigação moral era só esse consolo que a gente podia dizer assim ahá a gente pode continuar discutindo moral do jeito que a gente sempre discutiu incidências e tal não sei o que e sem precisar recorrer a descrições físicas que traduzem esse negócio tá legal se isso for uma vantagem mas essa vantagem é a mesma se você for realista ou não realista ou faca ou fórmula tá bem nós já estamos não sei tinha alguém que tinha alguma questão importante tinha não porque eu acho que a gente conseguiu é não acho que a gente acho que a gente conseguiu refletir bastante sobre a apresentação do Wilson claro que tem mais coisas que a gente poderia a gente aprendeu bastante aqui também mas devido ao horário e ao cansaço natural superveniente natural ou superveniente eu acho é o estado mental de cansaço superveniente a aspectos naturais eu dou por encerrado e agradeço a presença de todos vocês e volto a agradecer a oportunidade do Wilson estar aqui na Unicinos novamente e espero contar com o Wilson e outras oportunidades eu meus colegas também com certeza acho que faço deles as minhas palavras que é a lini lini a lini a lini a a lini